Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vou fazer, aliás, já estou fazendo aqui um frango à milanesa e estou aqui com o meu ajudante, ó. Então, é o filet de frango à milanesa, mas o que eu quero mostrar para vocês é o meu creme de milho que eu vou fazer aqui agora. É isso que eu quero fazer para vocês, né, Lula? Hoje eu tenho ajudante na cozinha. Então, vamos lá. Meus amores, então eu vou colocar, ó, duas xícaras de leite, uma e duas. Aqui tem as duas latinhas de milho, só que eu vou colocar, vou colocar mais ou menos uma latinha e meia, tá? Eu vou deixar esses aqui para deixar uns grãozinhos, assim, mais uma textura, né? Então, esses aqui agora eu vou bater, tá? Bom, meus amores, eu já bati bem batidinho, agora o que eu vou fazer? Esse daqui eu vou colocar aqui, só que eu vou colocar, vou dar só uma impulsionada. Pronto, porque aí eu quero ter milho junto, né, para mostrar que é de milho mesmo, tá bom? Então, agora eu vou colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho de sal aqui, sal a gosto, tá? Pronto. Agora vamos para a panela. Ó, meus amores, aqui tem uma colher bem cheia de manteiga. Vou derreter aqui. Hum, isso aqui vai ficar bom. Deixa eu derreter aqui. Ó, a manteiga já derreteu, agora eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de farinha de trigo. Vou dar uma mexida aqui. Tá vendo? Agora, ao invés de colocar o leite puro, né, eu já vou colocar aquele leite batido com o meu milho. Vou colocar tudo aqui. E agora eu vou mexer, não posso parar de mexer. Quando tiver começando a engrossar, eu mostro para vocês, tá bom? Ó, meus amores, como é que já está? Já está bem grossinho, tá vendo? Ó, vou deixar cozinhar mais um pouquinho aqui, tá? Olha como já está. Ó, agora eu vou desligar, tá? Vou desligar e vou colocar os outros ingredientes. Ó, meus amores, agora aqui, ó, eu vou colocar creme de leite. Meia caixinha só, tá? Tá? Dá uma mexidinha. Agora eu vou colocar, vou colocar duas colheres de requeijão. O requeijão é opcional, tá? Se não tiver em casa, não quiser colocar, não tem problema, tá? É opcional. Ó, coloquei duas colheres aqui. Agora eu vou mexer bem. E agora eu vou dar uma provadinha no sal, porque eu coloquei só uma pitada de sal. Como o requeijão tem um pouco de sal, eu não quis colocar muito. E aí, meus amores, gostaram do meu creme de milho? Fica uma delícia para acompanhar com o filé de franga milanesa, ou filé de peixe milanesa, fica muito bom. Ai, deixa eu ver se ficou bom aqui, gente. Ai, que delícia. Ficou sensacional. Aqui em casa, todo mundo adora. Então, é isso aí, meus amores, tá? Um beijo grande para vocês e até a próxima receita, que agora eu vou terminar de comer aqui o meu creminho de milho. Dá uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.